Oi meus amores, Anderson que cara é essa animação, é São João, é São João, aqui ninguém me segura, só foi o Rosero na mão, olha Anderson, olha toda a carata, gente falei com ele para ele colocar um bigodezinho, ele disse que ele odeia bigode, mas eu estou a carata, queria estar aqui com o meu vestido, mas a Pró está com a fardinha dela arrumadinha, mas olha a carata, que cara, a gente dá um sorriso, ae, cara de quem ganhou na Mega Sena, cara de quem vai comer bolo de milho, vamos lá, nossa aula de número 99, Anderson, porque a 100 está aí na porta, está chegando a nossa aula de número 100, vamos lá, a Pró vai abrir aqui o slide para vocês, nossa aula de número 99, quem está ansioso aí para a nossa aula de número 100, tá Anderson? Ah, até que enfim, uma animação aí, festas populares e tradicionais do Brasil, falou em festa, a Pró ama, mas se falar em viagem, né, a pessoa aqui embaixo ama, aí ele chega a sorrir, né, é o que ele gosta. Bom, hoje, né, dia 22 do mês 6 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria e Anderson aqui junto com vocês, né, chegando aí o São João, né, a festa que é a Pró gosta, se arrumou toda aqui para vocês, como sempre, né, mas hoje ela deu uma incrementada no Vizu. Bom, já deram aquele like aqui para a gente, já colocaram o comentário de vocês aqui, coloquem o comentário, quem sabe assim, né, não aparece lá no final dos nossos slides, não é, Anderson? Coloquem no chat ao vivo, coloquem nos comentários normais aqui, já se inscreveram no canal da Seduc? Ainda não? E tá esperando o quê? Dá essa moralzinha para mim e para a Anderson aqui. Vamos lá? Bom, já arrumaram as coisas de vocês, caderno, lápis, colocaram garrafinha de água, copinho de água ali perto, que agora a gente vai jogar duro nessa aula. Bom, vamos falar sobre o solo e o que será que o solo tem a ver aí, né, com essas festas populares, vamos descobrir, né, no decorrer dessa aula. Bom, o solo, como vocês já sabem, inclusive, foi a nossa primeira aula, nossa aula inaugural aqui, não lembra, Anderson? Conestrador do solo, pois é, das plantinhas, vamos lá. O solo, ele é formado por aglomerados minerais e matéria orgânica, né, que é decomposição de animais em plantas. A gente já falou aqui sobre decomposição, sobre o tipo de decomposição do material, quando ele é orgânico e quando ele não é, e é a camada superficial da crocha terrestre. É isso que a gente está o quê agora, ó, pisando neste momento. Então, isto aqui é o solo. Mas o solo tem outras funções que não é só a gente estar aqui em cima e pisando, né? Existem outras coisas para que o solo serve. Bom, o solo, ele é essencial para a plantação de vários alimentos, inclusive, né, naquela nossa atividade, como é que anda o pezinho de feijão de vocês? E aí, os dois copinhos que a própria pediu para vocês fazerem entre o solo fértil e o solo não fértil. Pois é, o solo, ele é essencial para a plantação de vários alimentos. Se a gente não tivesse o solo, né, ou se cobríssemos aqui todo o solo do planeta Terra, né, com concreto, com asfalto, onde poderíamos plantar? Se a gente não planta, a gente não come. Já dizia aí a música, né, se plantar não nasce e se nascer não dá. Porque se a gente planta em um solo ruim, ele não vai nascer. E aí, a gente vai ficar o quê? Com fome, não vai ter o que comer. Então, o solo é de extrema importância. Esse elemento natural, que elemento natural é esse que a gente está falando? O solo. Este elemento natural serve de fonte de nutrientes para as plantas, né, que são utilizadas como alimento pelos seres humanos e animais. Uma alface, o feijãozinho que vocês plantaram lá, o milho, o milho. A gente vai falar tanto sobre o milho essa semana que vocês nem imaginam, né, porque é o tempo aí agora da colheita do milho. Bom, o milho, o feijão, o arroz, tá? Macarrão não, gente, porque não tem pé de macarrão não. Macarrão é uma massa que a gente faz em casa, por favor, tá? A gente precisa do solo para a farinha, que passa por todo um processo, da mandioca. E a gente precisa do solo para várias coisas. Inclusive, os animais precisam do solo por quê? Vários animais se alimentam o quê? De plantas, né, de grama, capim. E aí, esses animais, se eles não têm o solo, se eles não têm essa grama, se eles não têm esse alimento, eles não vão se alimentar, a gente também não vai ter o quê? A galinha, né? A gente não vai ter o porco, a gente não vai ter o boi. E aí, como é que fica a nossa alimentação? Fico bastante preocupada, né, porque alimentação é uma coisa com a qual eu me preocupo bastante. Com a comida, me preocupo. Bom, as plantações, elas são realizadas há milhares de anos, né? Então, assim, plantação não é uma coisa atual. Plantação é uma coisa que, ó, lembra quando a gente falou, né, sobre o homem pré-histórico, o homem das cavernas, pronto. Essas plantações, elas são realizadas há milhares de anos, garantindo a alimentação e sendo uma fonte de renda através da comercialização dos produtos cultivados. Vou explicar isso aqui para vocês mais uma vez, tá? O que é que acontece? O homem, ele começou a plantar, né, para poder o quê? Se alimentar. Lembra lá do Rio Nilo? Pois é. E aí, ele começa a plantar. Só que em um determinado momento, ele percebe o seguinte, que nem tudo que ele planta, ele consegue consumir, que está sobrando alguma coisa. Então, na minha casa, está sobrando espaço, não, 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 não. Não, está sobrando manga, por exemplo. Está sobrando manga. E na casa de Anderson, né, está sobrando feijão. E aí, eu não vou deixar a manga da minha casa perder. E aí, começa, né, esse processo de troca. Eu troco, entrego para a Anderson e digo, olha, Anderson, está sobrando manga na minha casa, toma aqui, mas em troca eu quero feijão, porque eu não tenho feijão. E assim começa a nascer essa ideia de comercializar. Começa pela troca, aí depois as pessoas começam a vender ao invés de trocar. E aí, chega nisso que a gente conhece hoje como comércio, né, o comprar e o vender. Tá? A composição do solo interfere diretamente nas plantações. Lembra da atividadezinha do feijão? Pois é. Interfere como? Se o solo, ele é rico em nutrientes, eu vou ter uma planta, o quê? Vistosa, que vai dar frutos, ou no caso, se for um feijão, ele vai produzir mais. Mas se eu tenho um solo pobre, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma plantinha assim, mirradinha, pobrezinha, provavelmente o fruto seja pequeno, isso se vier a dar frutos. Então, essa é a importância, porque no solo, né, a quantidade de nutrientes presentes, ele reflete o quê? A produção agrícola. Mas isso também está atrelado ao quê? A chuva, né? Se chove demais, estraga a plantação. Se chove de menos, estraga a plantação. Então, é uma junção do período de sol, da chuva e do solo rico em nutrientes. Certo? Bom, solos ricos em nutrientes possuem o quê? Uma grande fertilidade, né? Que é um fato positivo para as plantações. Então, esse efeito positivo, por que é um efeito positivo? É porque eu acabou de dizer. Porque quando eu tenho um solo fértil, ou seja, um solo rico em nutrientes, eu vou, ó, aquela plantinha, né, que eu acabei de plantar, ela vai produzir o quê? Mais. Lembra da atividade do feijão. É só lembrar. Qual foi o pezinho de feijão ou de girassol que se desenvolveu mais? O no solo rico ou o no solo pobre? Repararam que as aulas aqui estão todas interligadas e que vocês não podem deixar de fazer atividade nenhuma? Não podem e não devem, né? Porque um bom aluno faz como o Anderson. O Anderson, você faz todas as atividades? Tá vendo, Anderson? Tá vendo? Tem que ser como o Anderson. vai ser estudioso, fazer todas as atividades. Vamos lá. Já, né, os solos pobres em nutrientes necessitam de adaptação para o cultivo. O que seria essa adaptação? Como assim, pró? Lembra que uma aula, antes da Pró Maria chegar aqui, teve uma pró da Seduc, que falou sobre compostagem? Pois é. Nesse sentido, várias técnicas agrícolas foram desenvolvidas para alterar o solo e adequá-lo para as plantações. Então, a gente pode usar compostagem porque a gente vai utilizar isso como adubo. Lembra que ela falou isso aqui com vocês? Pois é. E eu posso utilizar outras coisas também. Que coisas serão essas? Bom, algumas medidas devem ser tomadas para a realização das plantações, né? E se o meu solo é pobre e eu preciso plantar, eu preciso fazer o quê? dar um jeitinho. Olha, vou fazer a compostagem aqui com o que sobra da minha casa para enriquecer esse solo. Mas se minha plantação é enorme, né? A área que eu vou plantar é grande. Será que a compostagem da minha casa vai enriquecer todo esse solo? Às vezes, não. E aí, eu preciso de quê? De outros meios. Mas, eu pronto, em lugares que não chovem, como aqui do nosso sertão, aqui do Nordeste, a chuva, ela é bem mais difícil. O que a gente pode fazer? Pensar em quê? Em irrigação. Você sabe o que é irrigação? Sabe, Anderson? Olha, tá dizendo o que aí, ó. Juazeiro, Petrolina, no Irecê, pro lado de Irecê também tem muita irrigação e são lindas as fazendas de lá, tá? Inclusive, tem uma prima minha que mora lá. Beijo, Jaque. Dentre as técnicas mais utilizadas na agricultura está o quê? A análise da composição do solo. E aí, às vezes, a gente não tem um técnico pra ir lá, mas as pessoas que trabalham com isso, elas já sabem se aquele solo ele tá bom pra plantio ou não, né? E aí, às vezes, o solo, ele é alagadiço, como, por exemplo, quando as pessoas moram próximo de lagoas, né? O solo, ele fica muito alagadiço. Aí é preciso pensar em alguma maneira para se drenar, ou seja, para deixar o solo um pouco mais seco, né? A aragem, que é você deixar o solo mais solto, né? Solto, chega a me sacudir toda. A adubação, que pode ser através de uma adubação orgânica ou, né, química, quando você vai em uma loja especializada e você compra produtos, e aí você utiliza esses produtos para enriquecer o solo. Irrigação da plantação. Como assim irrigação da plantação, né? A irrigação da plantação é isso aí que a gente tá vendo na imagem, é você molhar o solo. a utilização de agrotóxicos, né? Que é essa adubação também, quando você usa, pode ser para comer adubo ou para combater algum tipo de praga. Como assim combater algum tipo de praga? A plantinha, ela tá doente, né? E aí, essa plantinha doente, ela precisa de um remédio. E aí, esse remédio, às vezes, é um agrotóxico, não é um produto natural. E aí, lembra, olha, tem que lavar direitinho as plantas, porque às vezes tem algum tipo de produto, e esse produto, né, acaba por trazer esses elementos ali para a plantinha, para o tomate, por exemplo, que é onde consome bastante. Então, isso aí, a gente precisa lavar as plantas tudo direitinho. Vamos lá. Porém, algumas técnicas agrícolas, né, têm provocado vários problemas ambientais. Lembra que a Pró falou sobre os agrotóxicos? É exatamente isso aí da imagem, né? Pronto. Como a poluição do solo, os agrotóxicos, que a Pró falou, o desmatamento, as queimadas, a contaminação dos recursos hídricos, né, que está voltado aí para a questão da água, a erosão. Lembra que a gente falou sobre erosão? Quando a gente falou sobre modificação da paisagem? Pronto. Então, essas técnicas agrícolas, elas acabam causando o quê? Problemas ambientais. Então, quando a gente desmata uma região, né, a gente tira aquelas árvores e acaba causando o quê? Um problema ambiental. E aí, com isso, acaba vindo também a poluição do solo. Como assim, Pró? A poluição do solo é lixo? Só o lixo? Não. Vêm as queimadas, né? Vêm os produtos químicos que acabam utilizando no solo, utilizando, 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 que chega um momento que aquele solo, ele não produz mais, né? Vamos lá. E aqui agora, vamos falar o quê? Você já ouviu falar, Anderson, em festa da colheita, né? Você já, porque você foi para gramado, você foi para gramado, aí, tá vendo? É do que ele gosta, gente, ele gosta de bater perna. A Pró gosta de festa e Anderson gosta de bater perna, né? Então, a festa da colheita, o que será a festa da colheita? Olha o nome. Festa é o que a Pró gosta. Você viu? Pois é. E a colheita é o quê? Você tirar alguma coisa que você plantou, é você colher, você pegar. você deveria ter mandado a solta, a gente pode botar. Bom, a festa da colheita é uma festa que fala do quê? Da prosperidade, daquilo que foi semeado, daquilo que foi plantado. E essa festa da colheita, ela é realizada, inclusive, em diversas religiões, né? E, muito embora, né? Essa ideia de festa da colheita também, lembra da historinha do Chico Bento? Pois é, lá na historinha, ela fala o quê? Que a origem dessa festa da colheita também foi uma festa pagã, ou seja, uma festa que não teve relação com a religião. Vamos aqui. Bom, de origem judaica, né? A comemoração era realizada como agradecimento a Deus pelo suprimento das necessidades do povo. Então, né? Essa ideia que a gente tem hoje de festa da colheita, ela é de origem judaica, né? Dos judeus. E aí, eles comemoravam o quê? Comemoravam, né? O suprimento que a plantação tinha dado pra quem? Pra o povo, né? Isso. E eles agradeciam a Deus por essa dádiva. Era nessa festa que o povo eleito do Senhor realizava as entregas, as primícias ou primeiros frutos a Deus. Êxodo, capítulo 23, versículo 16. Você tá na Bíblia, tá, gente? Que a gente também já falou sobre ela aqui. E por isso, também ficou conhecida como festa das primícias ou do tabernáculo. E aí, também, né? Tanto os católicos como os evangélicos, eles comemoram essa festa da colheita, mas acredito eu que em épocas distintas, dependendo da localidade. Em hebraico, né? A festa da colheita tem o nome de Shavuat. Espero eu que tenha pronunciado certo. Se não, me perdoem, né? Porque assim, meu hebraico é um pouco fraco. Né? Assim, falo pouca coisa sobre... E você, Anderson? Você fala hebraico? Não, não gostou? Você fala grego? Ah, é porque... Eu falo espanhol, Anderson. Que significa o quê? Sete semanas, né? Período em que Cristo ficou com os seus discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 3. Bom, assim como a Páscoa, né? A festa da colheita tem um grande significado para os cristãos, pois representa o quê? A bondade de Deus a prover o alimento. Então, a festa da colheita tem uma grande significação justamente por isso, né? Se acredita em Deus e acredita que Ele é o responsável, por quê? prover esse alimento por garantir que esse alimento... Que é a boa colheita, a fartura. Vamos lá. Bom, semanas, né? E meses de trabalho e suor empregados no solo finalmente são recompensados, né? O agricultor sente-se feliz e entusiasmado. Por que ele sente-se feliz? Imagine isso, né? A própria... Planeja essa aula inteira que provanha, faz o planejamento, me entrega e eu planejo essa aula, Anderson também planeja a parte dele, todo mundo trabalhando em equipe. E aí, a gente faz isso tudo e a aula não vai pro ar. E aí, a gente vai ficar triste porque foi todo um trabalho e a gente quer o quê? A recompensa disso. E a recompensa disso é que a aula vá lá, que vocês curtam, compartilham o vídeo da gente, tá? Com os coleguinhas de vocês, comentem aqui embaixo. Aí, imagine pro agricultor, né? Ele vai lá, prepara a terra, planta e não dá. E aí? Ou a plantação é bem mirradinha, bem pobrezinha e não teve chuva o suficiente ou choveu demais e aí ele não vai conseguir arrecadar o que ele precisa de alimento. Ele vai ficar feliz? Não, não vai. Ele vai se sentir triste também, assim como a gente ficaria se, por ventura, a aula não desse certo e se vocês não comentassem, não dessem like pra gente, né? Então, o agricultor, quando a colheita é farta, ele sente-se feliz e o quê? Entusiasmado. Entusiasmado porque, pô, deu certo, eu posso continuar com isso aqui. Bom, a Festa da Uva, né? Ou Festa Nacional da Uva é uma feira, né? A gente vai falar agora sobre festas, né? A Festa da Uva, sobre outras festas. Aí, ó, ele se ia mostrando, gente, dizendo que ele já visitou esse lugar. Eu não. Na casa do meu dia tinha um pé de uva, conta. É, a da casa do meu dia também era bem azeda. Laira Cê, inclusive. A Festa da Uva, ou Festa Nacional da Uva, é uma feira e uma festa comunitária brasileira realizada atualmente a cada dois anos em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, comemorando a história, a cultura e a produção agroindustrial da cidade e da região. Então, aí, temos o quê? Porque tem a coroação, né? Da rainha e das princesas aí, né? da festa da uva, assim como temos aqui também a coroação da rainha do milho. Em cada edição, milhares de pessoas ficam imensas, né? Na cultura, gastronomia, diversidade e alegria dos municípios. Por quê? Em vários municípios, né? Do sul do país é comemorada aí a Festa da Uva, cada um anda do seu jeito, na sua intensidade, né? E nelas tem o quê? A cultura do lugar, né? A gastronomia, que é o quê? A comida, que é a parte que me interessa, a diversidade, né? Para você visitar os lugares, como o Anderson falou, que ele visitou, né? Essa plantação. E a alegria, né? Porque é uma festa, obviamente, ninguém vai ficar lá e ficar... Alegria da festa. Dessa festa, você gostou, né? Mas tá, tá certo. Aí, ó, tá vendo? Depois disse que a Proc só pensa em comer. Ele tá aqui, ah, e a degustação? Ah! Todos os anos, a festa apresenta diversas atrações. A pisa da uva, que é isso aí, né? Que você... Porque o vinho, ele era produzido assim. As pessoas pisavam a uva, o quê? Com os pés. E essa pisa da uva é uma atração à parte. Todos são convidados a dançar nas tinas sobre a uva, representando as antigas tradições, o quê? Da produção de vinho, como a Proc acabou de dizer. O vinho, ele era produzido antigamente assim. Hoje não, hoje tem todo o maquinário, tem toda a preparação pra se produzir o vinho. Mas antigamente, e aí eles decidiram o porquê. Vamos fazer essa representação aqui pra que as pessoas vivem sim como era isso antigamente. É bem legal essa ideia. Talvez eu vá lá, só pra pisar assim, deve ser uma situação boa. Vamos falar sobre um outro festival agora, né? Que é o Festival do Açaí, né? O Festival do Açaí já é tradição no município de Santarém. O evento é caracterizado pela produção do vinho do açaí e seus derivados, como torta, doces, bebidas, licores, né? Salgados, pudins, entre outros. Inclusive, é uma festa esperada, bem esperada aí, porque as pessoas gostam muito do açaí. a gente aqui, na verdade, tem um costume agora, né? Tem muitas lojas de açaí pela cidade, mas eles comem, tem, eu acho que o açaí salgado, se eu não me engano, mas o hábito do açaí pras pessoas do norte é completamente diferente do nosso aqui. É mais compacto, mais condensado, digamos assim, mais forte do que o nosso. Na comunidade de Santa Luzia, região do Eixo Forte, os moradores se preparam para receber visitantes em um festival do açaí, né? No pequeno vilarejo, as margens da rodovia Everaldo Martins, porque fica próximo a uma rodovia, e aí, como fica próximo a uma rodovia, é de fácil acesso, porque as pessoas vão chegando por essa rodovia, que é a PA-467. É a região do Eixo Forte, vivem cerca de 28 famílias, ou seja, é uma comunidade, é um espaço pequeno, né? E eles fazem esse festival, e não imagine só, são 28 famílias, é um local, é um povoadozinho mesmo, e aí chegam pessoas de vários lugares, justamente para quê? Para esse festival. Então, isso também incentiva o quê? O comércio, né? O trabalho, a renda. Deixa eu mudar aqui. O local, né? Chama atenção pelas plantações de palmeiras, né? as margens, né? Dos igarapés. A tradição da festa serve para valorizar a produção do alimento que é tão popular na região. Então, eles comemoram essa colheita, porque, obviamente, o açaí também tem uma época. Eles comemoram essa colheita e, né? Valorizam o produto. Como assim, valorizam o produto? Eles mostram, né? Várias coisas que podem ser feitas com o produto. Aqui no Nordeste, né? Existe, se eu não me engano, uma empresa que eu não me engano é um buzeiro. Eles fazem várias coisas justamente com um bu, que é uma fruta que é comum aqui para a gente, né? Que a gente encontra na feira, encontra com facilidade, às vezes, para quem mora na zona rural. Tem um pé na roça, tem gente que tem um pé dele até em casa, aqui na zona urbana, né? No quintal, as casas têm quintais grandes. Então, a ideia é de valorizar o produto, porque quando você valoriza, você acaba vendendo o que mais? E essas pessoas vivem da venda desse produto, de extrair ele da natureza e fazer essa venda. Estamos em junho, Anderson, né? Mês de festas em homenagem a vários santos que já fazem parte do folclore nacional. É tempo de quadrilha, brincadeiras ao redor das fogueiras, isso aí, Anderson. Bandeirolas e de muito forró, né? Se vestir de caipira e, claro, Tempo das comidas típicas, né? Só penso em comida. Exato. Olha o milho. Mas existe outro motivo, né? Para tantas comemorações durante o mês de junho. A fertilidade da terra. Lembra que a Pró começou aqui falando sobre o solo? Pois é. Junho é o mês do milho, né? Um dos principais produtos da nossa agricultura. Tanto que a culinária dessas terras, dessas festas, é farta de pratos feitos com esse alimento. Então, ó, a culinária é farta desse alimento. Por quê? Do milho. Porque é justamente o período da colheita. Então, a festa, né? As festas juninas, fora o lado religioso, também tem muito a ver com essa ideia de colheita, né? É o período que se colhe o milho, que se colhe o amendoim, né? Que as pessoas comercializam isso e que fazem, né, grandes recepções em suas casas. Júlio Jaminete com o quê? Com esses produtos. Certo? E eu gosto de todos eles. O costume de festas no mês de junho começou aonde? Na Europa. Os portugueses tinham a mania de fazer festas em comemoração à colheita do trigo, que acontecia por lá uma vez ao ano durante o verão. Que em Portugal e na Europa toda é o quê? Em junho, julho e agosto. Exatamente na época do nosso inverno. Só que aqui no Brasil, né? Trigo, a gente produz? Não, aqui o negócio é milho. Quando vieram para o Brasil, no século Algarismo Romano, no século XVI, os portugueses desejavam manter o costume de festejar. Mas aqui não havia produção de trigo, né? A produção de trigo naquela época não havia. O jeito foi fazer o quê? A festa com o grão muito produzido pelos nossos indígenas, né? O milho. Assim, né? Começou a tradição anual das festas juninas por aqui. E assim começou também o uso do milho para o preparo das comidas que eram servidas aos participantes. Estava descoberto do grão, né? Que faz mil delícias, né? Do cuscuz, né? Ao bolo, ao mingau, ao caldo salgado. Então, o milho está presente aí em diversas coisas. E esse período de junho, né? Junho e julho é o período justamente da colheita desse milho. E aí, por isso, essas festas, né? Estão voltadas com essa culinária voltada justamente para o milho por conta da partura. e as pessoas comemoram, consomem, compram muita coisa nessa época justamente por quê? Por conta dessa fartura. E agora, né? Falamos sobre milho, falamos sobre várias coisas, mas essa aula aqui também tem um pouquinho de matemática, ou muita coisa de matemática, né? Falamos sobre comercializar, que é dinheiro, sobre produzir o que, trocar pelo que sobra, né? Então vamos praticar. E aí, Anderson, você quer praticar? Não quer, Anderson? Você quer sim. Você vai praticar. Vai praticar. Ele aqui não tem querer, não. Mentira, ele tem. Deixa eu arrumar aqui para a gente fazer. Toda festa junina tem deliciosos quitudes, né? Maria, que não sou eu, é mãe da aluna Juliana, né? E ela comprou o quê? Cinco pipocas. Três bolos de fubá, quatro maçãs do amor, seis refrigerantes. Pinte no gráfico abaixo os itens, né? Que a mãe de Juliana fez o quê? Que ela comprou. Primeiro, a mãe de Juliana. Quem é a mãe de Juliana? Maria. Ela comprou o quê? Cinco pipocas. Vamos lá? Cinco pipocas. Vamos pintar o gráfico. Gente, isso aqui é um gráfico, tá? Serve para representar, né? Coisas visualmente. Lembra que a gente falou sobre mapa? Pronto. O gráfico é semelhante ao mapa, só que aí ele vai dar informações o quê? Matemáticas para vocês, de números para vocês. E aí, se você perceber aqui dentro desse gráfico, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis o quê? Seis quadrinhos. Seis quadrinhos que são o quê? Ó, todos os lados iguais. E aí, para cada unidade dessa daqui, a gente teria que pintar o quê? Um quadrinho desse, certo? Então, o primeiro, né? Comprou cinco pipocas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. E três bolos de fubá, né? Então, se são três bolos, três unidades, eu vou pintar o quê? Três quadrinhos do bolo. Ó, um, dois, três, né? Quatro maçãs do amor. Quatro unidades de maçã do amor. Se são quatro unidades, eu vou pintar o quê? Quatro quadrinhos. Tá parecendo um coco. Tá parecendo um coco mesmo. Quatro maçãs do amor. Seis refrigerantes, né? E aí, eu vou pintar o quê? Se são seis, são seis unidades. Eu vou pintar seis quadrinhos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que foi que a Pró fez aqui agora? Ela acabou de montar um gráfico, né? Tá todo coloridozinho pra vocês. Então, se a gente olhar, se a gente nem precisar contar, se a gente olha pra esse gráfico, né? Onde é que tem menos aí? Só olhando, não precisa nem contar. A gente já sabe que é o quê? O amarelo. Não precisa nem olhar o que é. A gente sabe que é o amarelo. Por quê? Porque a barrinha tá o quê? Menor. E o que foi mais, né? Porque a gente sabe que o que foi mais foi o quê? O verde. Porque ele tá o quê? Ocupando todas. Então, essa é a função do gráfico com barras, né? Você visualizar o quê? O que é mais e o que é menos. Ó, através dos dados que você tem. Bom, qual item a mãe de Juliana comprou em maior quantidade? Inclusive, a Pró falou. Qual foi o item? Ó, refrigerante. Qual item a mãe de Juliana comprou em menor quantidade? Bolo de fubá. Que foi o que ela comprou? O quê? Apenas três. Quantos itens ela comprou ao todo? Vamos ver? Ó. Ela comprou, né? Cinco, mais três, mais quatro, mais seis. Não foi isso? Pronto. Vamos voltar aqui pra gente ver. deixa a Pró voltar aqui. Pipoca, bolo, maçã do amor e refrigerante, né? Então, deixa a Pró só. Ó, os números estão aqui. Cinco, três, quatro e seis. então, ó. Cinco, né? Cinco, mais três, dá quanto? Ó, oito. Cinco, mais três, oito. Lembra de fazer as continhas, né? Por decomposição e cálculo mental que a gente ensinou? Pois é. Quatro, mais seis, vão dar, ó, dez, ou seja, dez, que a gente inclusive falou que é uma dezena. Ó, então, oito, mais dez, é igual ao quê? Ó, oito, mais dez, será igual a dezoito. Então, por isso que cinco, mais três, mais quatro, mais seis, é igual ao quê? A dezoito. A Pró vai fazer a mágica acontecer aqui e vamos montar um gráfico, a Pró vai ensinar vocês a montar um gráfico, tá? Fiquem calmos e vem com a gente. Olá! Voltei, né? A mágica acontecendo. Aqui não tem como eu colocar o meu rosto, viu, gente? Pra vocês verem, mas Anderson vai ficar aí me representando e vocês vão ouvindo a minha voz. Vamos agora, na verdade, fazer o quê? Produzir um gráfico, né? Lembra, Anderson, que eu falei? Vamos produzir agora? Então, vamos fazer um gráfico. Mas, primeiro, para fazer um gráfico, eu vou precisar do quê, gente? De uma, o quê? Uma régua. Então, a Pró tem essa réguinha aqui, tá vendo? Mostrar aqui pra vocês. E a Pró vai utilizá-la, né, pra poder desenhar aqui esse, esse gráfico pra vocês. Só que, antes disso, a Pró vai passar algumas informações com relação ao gráfico. Pra gente fazer um gráfico, eu preciso, primeiro, fazer o quê? Uma pesquisa. Eu não posso, simplesmente, inventar, né, um gráfico da minha cabeça e dizer assim, não, aqui é um dado. Por quê? Eu preciso pesquisar, eu preciso perguntar, né, às pessoas, se for um gráfico com relação à pesquisa, de opinião pessoal, eu preciso saber de algumas informações. E pra eu ter essas informações, eu preciso fazer o quê? Pesquisar. E outra coisa, existe, né, vários tipos de gráfico. A Pró e Natividade falou sobre um gráfico, né, que era o gráfico em barras, que foi aquele, a Pró, a grosso modo, vai fazer aqui, que foi aquele que a Pró vai fazendo assim, não foi isso? Pronto. E aí, tinha os quadrinhos e esses quadrinhos, na verdade, deixa eu fechar aqui, representavam um gráfico em barra. Mas existe um outro tipo de gráfico, né, que são os gráficos, ó, em formato de pizza. Né, esse aqui. E aí, ele vem dividido assim, às vezes, né, e aí, cada partezinha dessa aqui é pintada de uma cor para representar a quantidade. Mas, se eu coloco, né, mostro isso aqui pra vocês, vocês vão olhar e vão achar que é o quê? Um dezinho qualquer. Tá? Um dezinho, Pró, isso aí, como é que você vai saber que isso é um gráfico? Pra saber que é um gráfico, eu preciso do quê? De um título, né, eu preciso do título com as informações, não é isso? Então, eu preciso informar do que se trata e preciso dizer o quê? Qual a fonte, né, aonde foi a pesquisa. Lembra do mapa? Que o mapa também precisava da fonte, precisava do título e precisava da legenda? Aqui a mesma coisa. O meu gráfico, ele vai ser colorido. Então, por isso que a gente vai fazer aqui agora, na verdade, um gráfico no passo a passo pra vocês visualizarem, não é isso? Então, primeiro eu preciso de uma régua e aí eu preciso, a gente vai fazer um gráfico em barras, né, como do desenho da, desculpa, da atividade e aí, dentro desse gráfico em barra, a gente vai primeiro utilizar a régua, porque eu preciso que ela seja o quê? Bem certinha, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, eu preciso do quê? dar a noção do que é horizontal, né? E do que é o quê? Vertical. Ó, horizontal, porque é a linha do horizonte, né? Acabei de fazer uma linha aqui, porque através dessa linha eu vou desenhar o meu gráfico, certo? Qual vai ser o meu gráfico? Pessoas, né, que gostam do quê? De milho. Onde eu fiz a minha pesquisa? aqui no estúdio, certo? Então, vamos botar aqui. O título será o quê? Pessoas, né, que gostam de milho. Vou botar aqui. Desenho aqui embaixo. O título será... Escrever. Puxar pra vocês verem. O quadro mágico. Pessoas... que gostam de milho. Na... Aonde? Seduc. Quantas pessoas foram entrevistadas? Dez pessoas. Pronto. Dessas dez pessoas, sete, né, disseram sim. Sete pessoas, né, pra mudar aqui a posição, porque o quadro, ele é mágico, né, e como ele é mágico, tem que ficar posicionando. Sete pessoas. Sete pessoas, não. Vou botar aqui. Sete sim e... Três não. Sete sim. E três o quê? Não. Pronto. Então, eu já sei. Sete sim e três. Esse meu três está que feio, viu, misericórdia? Sete sim e três não. Minha letra não dá mais bonita, mas dá pra vocês compreenderem. Pronto. Aqui são as primeiras informações do meu... Do meu gráfico. Agora eu vou começar a desenhar. Lembra aqui da linha? Pronto. Né? Então, eu já sei do que se trata meu gráfico. Beleza. Eu vou pintar o meu gráfico de duas cores, tá? Vermelho e azul. Aí eu vou aqui agora. Usando a minha rede. Eu tracei essa linha aqui na horizontal. Que é o quê? Deitada. Agora eu vou fazer o quê? Na vertical. As minhas barrinhas serão o quê? Na vertical. Então, sete pessoas disseram o quê? Que sim. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer aqui. Quatorze. Eu usei quatorze centímetros porque cada centímetro, né? Eu vou dobrar depois. Aqui. Quatorze. E três disseram o quê? Que não. Se é a cada dois centímetros, né? Por quê? Pro quadril ficar igual. Dividiu, ó. Igualzinho. 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 Então, vamos lá. Tem que ter muito cuidado, certo? Ó. Pra ficar certinho. Nesse caso aqui, vai dar uma borradinha porque é quadro e ele vai apagando. A medida que a gente vai escrevendo. Mas. Ó. Ó. No caderninho de vocês, vocês podem fazer tranquilamente que não vai apagar. Quantas pessoas disseram? Não. Foram o quê? Três pessoas. Ou seja, vou dividir aqui, ó. 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 Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Sem paciência, a gente não consegue. Ó. Tá dividindo todos em espaços iguais. Isso é muito importante. Os espaços, eles precisam ser iguais. Porque se não forem iguais, vai ficar estranho e o dado não vai ser correto. E vai ser o quê? Difícil compreender. Então, eu já dividi aqui. Aqui tem sete quadrinhos e aqui tem o quê? Três quadrinhos. Quem vai ser, sim, azul? Né? Azul. Ó. O azul aqui tá escuro, quase preto. Azul. Eu posso desenhar aqui, ó. Tá vendo? Azul. Aí a prova vai fazer o quê? O quadrinho, ó. E agora o quê? O não vai ser o quê? Vermelho. Porque quem olhar precisa saber, né? Ao que se refere cada uma dessas coisas. Pronto. Então, eu sei o que é o sim e o que é o não. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Pintar. Aí eu venho pintando, bonitinho, ó. E vou pintando. Não esqueçam de depois. Aí pronto, termineu não. Então, não esqueçam de fazerem o quê também? Tá? O gráfico de vocês. Isso é importantíssimo, ó. Primeiro quadrinho. E aí tem uma outra coisa extremamente importante no gráfico. Que são as legendas, né? A primeira legenda eu já tenho ali. Que são o quê? As cores, né? E qual a outra coisa? Representar o quê? Cada quadrinho desse equivale a o quê? A uma pessoa. Aí eu vou fazer ali do ladinho. Vou desenhar um quadrinho vazio. Certo? E vou escrever uma pessoa. Certo? Espera aí, linda. Ó. E vou pintando. Fácil demais de fazer. Você não achou fácil não, Anderson? Fácil. É só brincar e colorir no final. Que é a parte mais legal. Ó. Pronto. E o nosso gráfico vai estar pronto. Eu já tenho o título, não é isso? Eu já tenho o quê? As informações que são essas aqui. Sete sim e três não. E eu vou colocar aqui embaixo o quê? A minha última informação que é a legenda. Eu vou desenhar o quadrinho. E o meu quadrinho tem o quê, ó? Dois centímetros, né? E vou colocar o quê? Isso aqui equivale ao quê? A uma. Ó. Ó. Aí vem aqui e escreve. Isso aqui equivale a uma. Uma pessoa. E aí eu tenho as informações do meu gráfico. Essa prova vai levantar pra vocês verem. Tudo direitinho. Pode pintar com lápis colorido, com canetinha, com hidrocor. E agora a prova vai virar o gráfico pra vocês verem tudo direitinho, tá? Dá só um minuto de pausa aqui pra vocês verem. Olha, gente. Voltei pra vocês. E a prova vai mostrar, né? O gráfico e como ele ficou. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Olha só. Pessoas que gostam de milho na Seduc. Quantas pessoas foram entrevistadas? Dez, não é isso? E olha as barrinhas aqui pra vocês visualizarem melhor. Né? E aí o quê? Cada quadrinho desse equivale o quê? A uma pessoa. Mas eu poderia, por exemplo, ter entrevistado cem pessoas. E se eu entrevistasse cem pessoas, né? Eu iria fazer o quê? Uma legenda representando. E aí, como tem aqui o quê? Dez quadrinhos. Eu iria fazer o quê? Dividir o quê? Essas cem pessoas nesses quadrinhos. E aí eu iria fazer o quê? Uma outra legenda. Eu posso contar de dois em dois. De cinco em cinco. De dez em dez. Depende o quê? Do gráfico que vocês forem produzir. Olha só o gráfico da Pro. Todo coloridozinho. Né? Façam gráfico de vocês em casa. Marquem a Seduc. Já sabem o arroba da Seduc. Né? Isso lá no Instagram. Marquem. Compartilhem a foto de vocês. Porque a gente quer visualizar as produções. Deixa eu colocar o slide aqui outra vez. Vamos lá. E por fim, né? Os nossos recadinhos. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, né? Usem máscara. Pratiquem aí o isolamento social. Se possível for. Praticam distanciamento social, tá? E que em breve vamos estar todos juntinhos. Mais uma vez. Beijo de Promari. Beijo de Anderson aí pra vocês. Tchau. 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 Tchau.